Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Mike. Hoje estamos de volta para mais uma viagem no Eurotruck. E seguinte gente, dessa vez vocês podem ver que eu estou com essa Mercedes-Benz bem velhinha aqui. O RD gosta de jogar com ela, só que ele tem o mapa lá na Rotas Brasil, que é mais bonitinho. E dessa vez eu estou atendendo ao pedido de um inscrito, que foi o Gabriel Carvalho. Ele disse o seguinte, e aí Mikeão, traz uma Mercedes-Benz L1111 e a carga a sua escolha. É o seguinte, eu estou com essa Mercedes aqui, beleza? Um probleminha que está acontecendo direto com os mods é que não está saindo o som do veículo, infelizmente. Não sei porquê, não está saindo o som de veículo nenhum. Ônibus não sai, caminhão mod não sai. E com essa Mercedes aqui não foi diferente, beleza? Então Gabriel, me desculpe. Eu espero que você goste assim mesmo, espero que todos vocês que assistirem gostem. Mas infelizmente eu tive este problema, tá bom? Por culpa do mod. E o outro inscrito que eu estou atendendo é o Eric Gamer, que diz que faz uma viagem para Paris. Então Eric, é o seguinte, eu estou aqui em Paris, beleza? Estou aqui, ó, Paris. E meu destino vai ser até aqui em Dover. Até em Dover. Então nós vamos ter que pegar um porto aqui, ó, em Calais. Então vambora, gente. Bora seguir viagem. Eu espero que dê tudo certo. Eu espero que vocês gostem também dessa viagem. Mas só não faz som de nada. O som da seta não faz, o som do motor não faz, não faz som de absolutamente nada. Só que algum problema de compatibilidade do mod com a versão do game. Eu já tentei consertar, tentei pegar mod de sons realistas para ver se resolvia. Mas nada resolve, time. Nada resolve. Então infelizmente vocês podem ver, ó, que tá um silêncio total. Tá um silêncio total. Só vai fazer o barulho de tipo as rodas passando no... No... No chão, no assalto. Mais nada. Mas eu espero que vocês gostem. Porque tipo assim, eu me comprometi a atender os pedidos dos inscritos, beleza? Então eu tô atendendo a pedido do Gabriel como ele pediu. Só que tem esse probleminha. Não sei porquê, time. Não sei porquê. Os mods não funcionam. E eu não tenho muitos mods instalados, não. A maioria dos mods que eu tenho aqui é mods de... O que eu tô jogando aqui no meu perfil do mapa A. Então eu tenho os mods do mapa A, mods de luz, mods realistas, essas coisas. Não tem mods de caminhão ou outras coisas que desse conflito. Só que não sei porquê, infelizmente, não funciona. Igual tem, ó, mod de motinha. Caraca. Vai, caminhão. Fui frear, o caminhão parou todo. Tem esse probleminha. Não... Conflito de mod, eu acredito que não seja. Eu acredito que não seja. Mas só me resta ter paciência. Então, bora. Bora tentar entregar essa carga de carro. Eu peguei a carga de carro. Não peguei uma carga tão pesada, time. Por incrível que pareça, carga de carro deveria ser pesada pra caramba. Qual o tanto de veículo que tem aí? Tem um, dois, três. Tem cinco veículos. Tem cinco veículos, ok. E o peso? Oito toneladas. Não, então tá de acordo. Tá de acordo. É, cinco veículos pesaria aproximadamente cem mesmo. É, oito toneladas por aí. Mais ou menos uma tonelada por veículo, uma tonelada e pouco. Eu não pude pegar uma carga pesada, beleza? Porque o nosso caminhãozinho aqui é caminhão velho. E ele não aguenta eu puxar peso, não. Ele não consegue puxar peso. E aqui, Timbo, eu deixei os dois retrovisores virtuais. Porque o retrovisor do caminhão ali dá pra enxergar, não. Olha só, o retrovisor do caminhão ali, pra mim, o original, fica na coluna do caminhão ali, ó. Entre a janela e outra. Não sei se seria a coluna, mas fica entre a janela e outra. Então não dá pra enxergar nada. Do lado direito até que dá pra enxergar, só pra ter que ficar virando a câmera. Do lado esquerdo aqui não dá pra enxergar nada. Então eu tô jogando com os dois retrovisores virtuais, demorou. Então só bora, tomara que eu não bata em ninguém. Porque esse caminhãozinho aqui tá caindo aos pedaços. Se eu bater, vai ser muito triste. E é isso. Então eu vou piscar a seta aqui. Já, olha que triste. Podia fazer o barulho da seta. A luzinha, nossa senhora, a luz da seta mostra aqui do lado de dentro. Oh, meu Deus do céu. Foi apertar pra frear, o caminhão parou. O caminhão, o freio desse caminhão aqui é muito brabo, Timbo. O freio dele é brabo demais. E pra ele sair do lugar é um sofrimento, viu? Olha que tristeza. O bichão é devagar. Cruz credo. Meu amigo. Vamos ter que ter paciência, Timbo, com esse caminhãozinho. E olha o solzão na minha cara. Esse solzão aqui não tá deixando enxergar nada aqui no horário do jogo, Timbo. Tá quatro... Deixa eu ver. Não. Não, sim. Seis da manhã. Seis e quarenta da manhã. Tava cinco e pouca. O dia tá amanhecendo. Só que aqui na Europa, se amanhecer aqui é meio estranho. É meio esquisito. Olha como é o caminhãozão, vai. Devagarzinho, sofrendo. Tô quarenta por hora. Meu amigo. Essa viagem que eu vou demorar pra chegar, viu? Eu peguei uma viagem intermediária porque eu tinha a intenção de passar pelo porto. E fazer o embarque de navio lá. Só que vai ser castigo, Timbo. Vai ser muito castigo porque esse caminhãozinho aqui, ele não tem força não. Olha isso, ele tá andando a cinquenta por hora. É um trechinho de subida? Beleza. Mas não é subida e lá essas coisas. E o meu caminhãozinho tá chorando. Meu amigo. Vambora. Eu espero conseguir entregar sem bater em ninguém. Carregando esse monte de carro zero aqui, ó. Pensa. Vou inventar de capotar aqui e estragar esse monte de carro. O pessoal da concessionária, durante esses carros, vai ficar brabo demais. Beleza. Tamo indo. Olha isso, gente. É bem devagarzinho. É bem devagarzinho. Cinquenta por hora. Eu tô pensando como é que o pessoal da concessionária teve coragem, né? De soltar esse monte de veículo zero na nossa mão. Porque o caminhão tá caindo aos pedaços. Todo sujo. Todo sujo. Nem pegar um caminhão mais limpo eu quis. Eu quis pegar um caminhão mais sujo que tinha. Meu amigo. O que que eu fui arrumar pra minha vida, gente? O caminhãozão não pega velocidade, não. Sessenta por hora. Sessenta e sete, né? Quase cravado. Ele não desenvolve mais que isso também, não. Meu Deus do céu. O que que eu fui arrumar, time? Sessenta e oito. Chorando. O caminhãozão não acelera. Eu imaginava que ele pudesse ser um pouquinho mais forte. Só que o caminhãozão não acelera, galera. Vou ter que ir na paciência até chegar lá em dúvida, se eu não me engano. Meu Deus do céu. Que confusão foi essa, carronê, rapaziada? Que confusão foi essa, meu amigo? Beleza. Essa é paciência, né? Tô ali. Duzentos e quinze quilômetros saltando. A velocidade da lisma. Andando igual a tartaruga. Parecendo que tá com o freio de mão puxado. Meu Deus do céu. Beleza. Vambora. Ó o barulhinho. O barulho quase não tem. É só o barulho dos pneus. Tá vendo? Eu vou ficar quietinho pra vocês prestarem atenção. Viu? É só como se fosse o barulho das rodas na sota, mas nada. Não faz barulho do motor. Quando ligar a seta, não faz barulho. Eu fico muito triste, gente. Porque é muito pai você jogar assim os barulhos do veículo. É pai demais. Só que veículo mod, não sei porquê, tá tudo nesse problema. Não tem um veículo mod que tá funcionando. Não tem um. Tem mod de scanner que eu jogava também e não saía som. Só tá saindo som dos veículos que já vem no Eurotruck. Não sei porquê, velho. Não sei porquê. Mas faz ok, né? Vamos jogar com o que tem. Vamos jogar com o que tem. Vambora. Bora olhar esse caminhãozinho de fora. Tem um motoco vindo ali atrás. Esse motoco tá nas trevas. Esse motoco é um busão. Tá umas caras. Porque esse aqui tá devagar demais, time. Beleza. Vambora. Bora de câmera cinematográfica pra ver. Deixa eu voltar aqui. Vou voltar, porque aquele motoco tá perturbando minha mente já. Deixa eu voltar com o meu GPS. Senão vai dar ruim. Vambora. Esse motoco tá perturbando minha ideia já. Ela faz mais barulho que esses pneuzinhos do caminhão aqui. Que é triste que até os NPCs, que é mod, tem barulho. Os NPCs, mod, tem barulho. E o caminhão, o mod, não tem. Vai entender, né? Vai entender. Eu coloquei o mod de som realista, mas não faz a menor diferença. Não funciona nada, 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 nada. Beleza, time. Vambora. Até então, a viagem é tranquila. Quase não tá tendo movimento na estrada. E quem tá vindo ali atrás tá lascado, porque eu não consigo dar nem passagem pro pessoal. Andando devagarzinho, quase parando. Então, sofrido. É sofrido. Vambora. O importante é conseguir chegar, né? Eu espero conseguir chegar. Só que é outra coisa, time. Aquele KM que tá ali, tá 168 km, soltando e por aí. Mas, se eu não me engano, são 46 km só de balsa. Se eu não me engano, são 46 ou 49 km só de balsa. Então, a viagem vai ficar um pouco mais curta, porque a viagem de balsa é rápida. A viagem de balsa dá 10 segundos, nem isso. E já foi. Então, a viagem não vai ser tão longa quanto eu imaginei que fosse. Mas, nessa velocidade aqui, ó. Com essa velocidade, qualquer viagem fica longa. O caminhão não passa de 70, gente. Nem chega a 70 km por hora, né? Nem chegar, chega. Podia chegar. Mas, não chega nem a 70 km por hora. É, caminhãozinho. Pelo amor de Deus, viu? Ah, tu que você tá todo lenhado desse jeito. Todo sujo. Não tá valendo nem uma pipoca. Meu Deus do céu. A motoca saiu, hein? Ou não? A motoca virou ponto claro. A motoca virou. Ficou só o busão. É, aí. Ficou só o busão. Beleza, vambora. O som de buzina não tem. Não tem som de nada. Vamos ver se tem farol alto. Farol alto tem, pelo menos. Mas, som, nenhum, time. Nenhum, nenhum, nenhum. É triste. É triste, mas é verdade. Beleza, vamos indo. Vamos indo. Eu espero que o... Foi o Gabriel, né? Isso, o Gabriel. Espero que o Gabriel Carvalho tenha gostado. E, time, custa nada pedir. Se gostarem, deixa aquele likezão, beleza? Ajuda pra caramba. Vocês não fazem ideia. Então, dropa o likezão. Comenta aí embaixo o que vocês acharam também desse caminhão tartaruga. Chamar esse caminhão tartaruga, porque é muito devagar. Então, comenta aí. E se puder deixar a sugestão, igual fez o Eric. E o Gabriel, tamo junto, demorou? Então, é nóis. Vamos indo. Se for novo no canal também, não se esqueça de se inscrever, beleza? É tudo gratuito. Todo dia tá saindo vídeo novo. A horário de meio-dia. Raramente não sai vídeo novo. Então, se puder dar essa moral aí, vai ser nice demais. Eu tô fazendo... E seguinte, gente. Não sei se dizer, eu tô fazendo algumas lives no Facebook também, beleza? O link da página tá aí na descrição. O link da página e o link da minha página no Instagram. A página do Facebook e do Instagram tá aí na descrição. Então, se puder seguir, é nóis. Eu vou tentar ser mais ativo no Instagram. Tô vacilando. Eu posso avisar por lá quando vai ter live. Então, quem quiser colar no Facebook pra assistir live, é nóis. Se puder seguir no Instagram, é nóis também. Então, vambora, vambora, vambora. Gente, essa estrada aqui não tem nem movimento direito. Meu Deus do céu. Pelo menos essa parte eu dei sorte. Porque esse caminhãozinho velho aqui tá triste. Olha isso. O bicho ameaçou tombado ainda. Andando devagar desse tanto... É, eu indo pro meio do mato. Olha isso. Meu Deus do céu. Eita preula. O que que eu arrumei aqui, gente? Meu Deus. Eu fui ficar brincando com a câmera externa e não vi a pista direito, não. Chamei a cara no guarda de rei ali. Caraca, velho. Eu sabia que eu ia fazer alguma bobagem. Eu sabia que eu ia fazer alguma bobagem. Querendo fazer curva olhando com a câmera externa, não ia dar certo. Isso era óbvio. Eu tô lá. Ah, o caminhão tá balançando. O caminhão tá balançando. Sei lá o quê. Ah, pelo amor de Deus. O caminhão já não vale nada. Eu faço o favor de quebrar ele ainda. Tomou 13% de dano ali. Meu Deus do céu. Só queria ficar olhando pro caminhão e olhando pra pista pelo lado de fora, velho. Meu amigo. É isso que eu falo. Quando as coisas tem que dar errado, vai tudo dar errado. Caminhão já não vale nada. Todo sujo, todo lenhado. Cansado. Não acelera. De onde eu faço uma cagada daquela ali, ó. O sinal tá vermelho. Não quer nem saber. Não tá vindo ninguém. Vou tomar uma mudança de sinal vermelho aqui. Vai vendo. Olha ela ali, ó. Mudança de sinal vermelho. Só que você vai ficar parado esperando ali. Não vai abrir nunca. Porque eu tô ligado que eu já fui trollado por um sinal desse. Ele não vai abrir nunca. E vê o do lado de cá tá fechado também? Vou tentar ver. Não, ele tava no amarelo. Agora que fechou. Então eu trolei. Acho que eu podia ter esperado. Meu, eu acho que eu podia ter esperado. Mas não veio ninguém. Se não tava vendo ninguém, vambora. Já basta esse caminhão tartaruga aqui que não anda. Caminhão tartaruga não anda. Vou ficar parado esperando sinal. Não vou nada. Já dei com a pancada lá pra atrasar mais ainda a viagem. Olha isso. Trinta quilômetros por hora. Trinta e um. O bichinho não pega velocidade não, gente. Menos mal que eu não estraguei nenhum veículo. Menos mal. Só estraguei essa jabiraca, velho, aqui. Vamos indo. Vamos indo. Vai dar certo. Vai dar certo. Eu tenho um radar aqui. O radar de quanto? Noventa por hora? Mas o que adianta? Eu tenho um radar de noventa e o caminhão não passa de setenta. Caminhão não passa de setenta. Não vai fazer nem cóscas. Tá doido. Ó, daqui já dá pra ver o naviozão ali, hein. Tamo pertinho do porto. Tamo pertinho do porto. Tamo pertinho ali, ó. Esse navio ali parece ser navio de cruzeiro, mas tamo pertinho. O porto já tá logo aqui. Daqui já dá pra ver o naviozão. Vamos embora na cama na maciota. Tamo quase chegando no porto. A gente levar esse monte de carrito lá pra concessionária. Beleza. Deixa eu colocar a câmera aqui. Quero pra não fazer bobagem. Quero fazer mais bobagem, né? Car Ferry. Car, lá esse lado das contas. Agora eu não sei. Vou seguir o GPS. Vou seguir o GPS. Ali, ó. Car, lá esse ferro, você vai pra lá. Se bem que tem duas placas, né? Car, lá e Car Ferry. Car Ferry. Dos dois lados. Mas tem que vir pra cá, ó. Tem que vir nessa pista da direita aqui, ó. Beleza. Olha o porto aqui, ó. Como eu disse, a gente tava pertinho do porto. O navio de cruzeiro. Nem sei cadê ele. Tava vindo de longe. Olha ele ali, ó. Achei. Tá ali na frente. Mais ou menos a direita da tela. E o porto tá logo aqui, ó. Nossa, Deus. Vou ter que dar um voltão ali dentro ainda. Vou ter que dar uma volta cabulosa aqui dentro, time. Caraca, olha isso. Meu Deus do céu. O porto tá logo aqui. Eu vou ter que dar uma volta. Meu amigo. Já tem uns quebra-mola aqui. Vamos passar devagar. Olha isso, time. O porto aqui é da hora, viu? Olha o tamanho dessa estrutura, gente. O porto aqui é da hora pra caramba. A gente vai ter que fazer uma volta aqui. Ah, cuidado, hein, caminhão. Meu Deus do céu, caminhão. Você tá ficando doido. Esse caramba meu não vira igual o seu, não. Vamos fazer uma volta aqui, ó. Ah, vamos ter que pagar pedagem ainda pra entrar. Será, será? A gente vai ter que pagar pedagem pra entrar no porto ainda. Caraca, velho. Até nisso esse pessoal vai tomar dinheiro da gente. Vambora. Tem mais um quebra-mola aqui. Eu já tô tão devagar que eu nem preciso frear muito. Tô tão devagar que eu já tô. O caminhãozão ali que tá vindo do lado nem frear, freou. Só foi. Já estão dando uma mudada de faixa. Tem que ir pra esquerda aqui. Deixa eu ir pra esquerda. Ai, ai. Tá, manda aquela lombada ali, velho. Tem que passar pelo canto aqui. Imagina, eu vou seguir aqui. O caminhão passou ali. Eu vou passar por aqui também. Ah, aqui acho que vai ter pedagem pra nós. Não, menos mal. Menos mal. O GPS ali até ficou doido. O GPS até ficou doido. Eita, preudo. E agora pra onde é que eu vou, time? O GPS ficou doido. Ó, aqui tem mais outro local pra poder passar. Que é tipo um pedágio também. Vou passar aqui, né? Tava mandando passar aqui. Tava marcando aquele outro ali, tá fechado. Vou passar por aqui. O GPS voltou. Caraca, velho. Que medo de ficar perdido aqui dentro. Olha o tamanho desse porto, time. É grande demais. Tá passando num monte de... De casinha aqui, ó. Um guarita. Um monte de guarita pra poder passar, ó. Tá maluco. Eu tô seguindo aquele outro caminhão. Que já perdi de vista. Eu fazendo o mesmo trajeto daquele caminhão. Olha como é que a gente vai ter que dar a volta aqui dentro, velho. Que porto mais cabuloso. Meu amigo. Ó, o cara carregando o helicóptero aqui. Tá ficando é doido. O pessoal tá transportando até o helicóptero. Que porto mais maluco. Tinha uma olhando tanto de volta que eu tô dando aqui dentro do porto. Tô tendo que fazer muita volta. Tá maluco, velho. Nossa senhora. Esse porto aqui é gigante, viu? Olha o tanto de pista ali que tem pra fazer desembarque de nave. Ai, ai, ai. Ah, qual foi, caminhão? Meu caminhão já tá todo lenhado. Ainda fica parando na minha frente, velho. Que viagem. Meu Deus do céu. O que eu falei, gente? Tudo que pode dar errado, vai dar errado. Eu tô de boa vendo o porto aqui. O cara tá fazendo a curva igual uma tartaruga. Pelo amor de Deus, velho. É só o cara virar o ligeiro aqui, ó. E o cara vai andando devagarzinho, quase parando. Meu Deus do céu, tio. Meu Deus do céu. Eu não vou parar de bater até chegar lá. Não é possível. Era só o cara fazer a curva e o maluco igual uma tartaruga, velho. Já não basta meu caminhão ser na tartaruga. Minha tartaruga tá andando mais que a outra tartaruga ali, ó. Deu uma pancada no helicóptero ali. Aquele helicóptero ali já vai chegar. Quando ele for entregue, vai ter que ir pra manutenção. Porque as hélices de trás ali já tomou uma pancada. O bagulinho da hélices de trás já tomou uma pancada ali. Já vai ficar comprometido. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. E agora? Será que eu tenho que ir seguindo esse cara? Seguindo esse cara aqui, ó. O GPS tá mandando ir mais pra frente até agora, velho. Meu Deus do céu. Vou seguir esse cara. Não sei pra onde é que eu tenho que ir. Vou seguir ele. Olha o tanto de rota que eu tô fazendo. Ah, não. Então já sei que não é pra onde ele foi ali. Ele já passou onde tava fechado. Então eu devo ter que entrar aqui, ó. Devo ter que vir aqui dentro. Meu Deus do céu. Que porto gigantesco, velho. Que porto gigantesco. É aqui mesmo. Ali tá o local. Olha que pilantra. O cara tá indo mais lá pra frente aquele helicóptero. Aqui é meu local de embarque. Meu Deus do céu. Já tomou um monte de carinha ali. Caraca, Tim. Que porto gigantesco. Gigantesco. Beleza. Vamos devagar aqui então pra não fazer bobagem na hora de parar o caminhão. Beleza. Vamos para... A gente vai ir pra essa cidadezinha aqui, ó. Dove. Ó, tá vendo? Tem Calais, Maceió, Paranaguá, Rio Grande. Uma cidade do Brasil. Aqui, ó. Tem que ir pra essa aqui, ó. Calais, Adove. Então vambora. Beleza. Chegamos. Agora vai ser outra luta, né? Pra sair do porto aqui também. Assim, tomara que o porto de Dove daqui seja pequenininho, né? Porque aqui é porto de Calais, meu amigo. Que porto enorme. Enorme, enorme, enorme. Vamos ver se esse porto daqui é de boa. Tomara que seja. Tomara que seja. Ó, o nosso naviozão tá aí, ó. Já foi embora todo mundo, só ficou a gente pra trás. Caramba, velho. Nosso caminhão tartaruga. Beleza. Não, o porto aqui é mais simples pra sair, ó. A cidade tá logo ali na frente. E aqui, se eu não me engano, time. Se eu não me engano. As pistas aqui são do lado contrário. Então eu tenho que andar pela pista da esquerda. Dano reboco? Meu Deus do céu. Como é que esse reboco sofreu o dano ali, ó? Se não me engano, eu tenho que andar na pista da esquerda aqui, ó. E aqui já faz parte do Reino Unido. No Reino Unido é tudo invertido. Quer dizer, não sei, né? Ou não. É isso mesmo. É isso mesmo. Tô certo, tô certo. Tô vendo que esse caminhão andando e eu fiquei me pedindo, mas tô certo. Tem que andar pelas pistas da esquerda aqui, ó. Se vir, alguém vai bater. Porque eu não vou ficar olhando, não. Vou esperar, não. Tô indo. Se vir, alguém vai bater. Então, beleza. Tá vindo caminhão. Espera aí, caminhão. Espera aí. Senão vai dar problema. Vai dar problema pra nós dois. Beleza. Ainda bem que eu lembrei, time. Senão ele vai virando lá na contramão. E quando a gente entra em cidades aqui do Reino Unido, é problema. Olha o caminhãozão vindo lá atrás. Não é só não, viu? Tá vindo mais dois caminhãozão com pressa ali do lado direito da pista. Tá vindo dois caminhãozão com pressa demais. Já estamos quase chegando. Já três quilômetros. Tá pertinho. Caraca, velho. Que viagem esquisita com esse caminhão tartaruga. Que viagem esquisita. Eu vou ter que virar aqui na frente, ó. Eu vou piscar certo aqui e aproveitar que acelerei. E vou entrar naqueles caras. Freia, caminhão. Você tá ficando doido? Forcei o cara a frear. Forcei o maluco a frear que eu tenho que virar aqui, ó. Tem que virar aqui. Eles vão parando aí. Eles vão devagar, senão vai dar problema. Nós vamos bater. Já tô com o caminhão todo velho, todo lenhado. Bem bater um pouquinho. Mas não vai fazer diferença nenhuma. Cruz, querido. O concessionário já tá pertinho, time. O concessionário já tá pertinho. O sinal ali já fechou na minha cara pra variar. Não dou só. Acho que com o sinal de jeito nenhum. Por que eu vou parar? Não vou tomar a multa aqui no Renanido, não. Porque a multa... É mal funcionamento do motor. Deus me livre. Tá doido, motor? Cuidado aí. Tô chegando. Não vai me deixar na mão na hora que eu tô quase chegando, não. Quero me livrar desse carro velho logo. Caminhãozinho velho, todo lenhado, todo sambado, todo batido, todo sujo. Cruz, querido. Vai sinal, vai sinal. Beleza. Vamos embora. Só falta a empresa estar do lado direito da rua. Só falta a empresa estar do lado direito da rua pra poder me ajudar. E eu acho que eu vou estar do lado direito da rua, gente. Caraca, velho. Pera aqui, ó. Tá do lado direito da rua. Eu vou piscar na seta aqui, ó. Eu vou piscar na seta. Eu vou virar na frente. Quem vier aqui, eu vou virar na frente dele. Se ele vier, você ia virar na frente. Eu ia nem saber. Eu freio aqui pra conseguir virar tudo agora. Beleza. Chegamos. Agora vamos ver, né? Onde é que é pra entregar... Ah, o tempo tá um helicóptero ali, ó. Vamos ver onde é que é pra entregar essa parada. Meu Deus do céu. Que caminhãozinho cabuloso, viu? Que caminhãozinho cabuloso. Você tá ficando, é doido. Beleza. Agora quero ver eu manobrar essa tartaruga, né? Quero ver eu manobrar essa tartaruga. Meu amigo. Aqui vai ser de câmera externa, gente. Eu vou nem me arriscar com câmera interna, não. Porque essa tartaruguinha aqui... Tá dolorosa. Vou ter que puxar mais pra frente ainda. Tem que vir mais pra frente pra poder tentar acertar ele. Essa tartaruguinha aqui tá triste demais. Beleza. Embora. Vai tartaruguinha. Vai tartaruguinha. Vai tartaruguinha. Vai tartaruguinha. E o amigo. Beleza. Vou tentar apontar ela pra direção certa ali. Até agora eu só tô virando reboque. Vou tentar apontar ele pra direção certa. Beleza. Vambora. Vamos ver do lado de cá. Eu acho que eu tô indo bem. Eu acho. Só que eu só acho que eu tô indo bem. Porque eu não tô indo tão bem quanto eu queria, não. Passei um pouquinho direto. Caraca, velho. Passou um pouquinho do local. Beleza. Eu vou tentar acertar por aqui, ó. Nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Bem tudo está perdido. Beleza. Vambora, Jabiraca. Vambora, Jabiraca. Ai, ai. Opa, já tô fazendo bobagem. Já vi que eu fiz bobagem. Fiz bobagem, time. Vou puxar tudo pra frente. Eu fiz muita bobagem ali. Eu ia perder minha manobra todinha. Eu ia ter que refazer a manobra praticamente toda. Caraca. Quase deu bom de primeira. Quase deu bom de primeira. Vou puxar só um pouquinho pra frente. Cair daqui eu vou... Eu vou terminar de acertar. Daqui eu vou terminar de acertar. Beleza. Vambora, vambora. Beleza. Será que agora eu vou encaixar certinho na vaga? Vou passar um pouquinho fora ainda. Vou passar um pouquinho fora ainda. Vambora. Mas vai dar certo. Vai dar certo. Tá quase. Vou tentar dar só um ajustezinho aqui. Um ajustezinho fino. Mas eu tô quase dentro da vaga já. Tentar dar um ajuste fino. Beleza. Só um ajustezinho pra ficar mais ou menos alinhado. Porque essa jabiraquinha aqui tá muito devagar. Não vou ficar penando com ela não. Vou encaixar dentro da vaga aqui. É nóis. Ai, dei uma pancada lá atrás ainda. Meu amigo. Não curtei lá atrás ainda. Meu Deus do céu. Mas se ficou verde é porque tá certo. Me disseram que se ficou verde é porque tá certo. Alinhadinho perfeito. Ninguém tá vendo que tá torto. Pelo menos o rebote tá certo. Meu caminhão tá torto. Mas beleza. Vai embora. Vai embora antes que eu desça mais pancada com esse caminhão. Meu Deus do céu. Cheguei tarde ainda. Olha isso, time. Cheguei tarde ainda. Multa por danos. Ainda estraguei. Meu Deus do céu. Multa por demorar. Que eu enrolei tudo. Que caminhãozinho. Tartaruga. Caminhão tartaruga. Mas rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou. Dobra aquele likezão. Beleza. Deixa sugestões. Assim como fez o Eric e o Gabriel. Tranquilo. De cidade. De carga. De veículo. Que eu vou tentar achar. Beleza. Então. Muito obrigado. Espero vocês no próximo vídeo. E. Fui. Fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri